Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Matheus. Manda um alô pra galera aí, Matheus. Fala galera, meu nome é Matheus, vim lá do Brasil, aqui para os Estados Unidos. Vamos compartilhar um pouquinho da minha história aí com vocês. O Matheus está com autorização de trabalho atualmente aqui nos Estados Unidos, ele está fazendo o processo do visto EB3. E por incrível que pareça, é através do McDonald's. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de vida do Matheus, saber um pouquinho mais desse processo que ainda não está finalizado, né Matheus? Ainda estamos aí nos finalmentes, né? Matheus, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala de onde você é do Brasil, o que você fazia antes de vir para cá e como surgiu essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Bom, meu nome é Matheus, eu tenho 24 anos, sou lá de São Paulo, Brasil, capital, né? São Paulo, capital. Eu trabalhava no Brasil, era gestor de contas de uma multinacional, né? Mais conhecido como HarperCollins, é uma grande empresa. Uma editora de livros, grande, tem lá em 18 países. Então era uma empresa boa. A gente veio como estudante e tal. Começamos aqui a nossa vinda para o Brasil, para os Estados Unidos do Brasil, a gente começou como estudante. Então a gente veio como estudante, para ser como estudante, para estudar inglês e ver o que aconteceria decorrer do tempo. Bom, eu tenho faculdade no Brasil, eu sou graduado em publicidade e propaganda com ênfase em marketing pelo Mackenzie. É uma baita faculdade lá no Brasil. Mas eu vi que o processo de trazer a faculdade, o meu diploma de faculdade para cá, né? Convalidar ele aqui, ia ser muito difícil, né? Então eu tinha que ou refazer a faculdade aqui e eles faziam aquela equivalência, né? As matérias que match, que combina com as matérias daqui, eles iam tirar, eu não ia precisar refazer. Mas as matérias que não dá match, eu ia ter que fazer. Então eu ia fazer dois anos de faculdade de novo para ter um novo bacharel, só que americano. Falei, bom, acho que não combina comigo. Ou a segunda hipótese era fazer um mestrado, mas o meu inglês não estava bom para o mestrado, né? Então, o que a gente sabe? O mestrado é uma linguagem um pouco mais acadêmica, então o inglês de rua que você vai pedir café da manhã não rola, né? Então, aí eu então decidi vir para o visto AB3, unskilled, que não precisaria da minha faculdade, que eu não precisaria ter nenhum tipo de pré-requisito, e muito pelo contrário, eu tenho que ter menos de dois anos de experiência na área que eu estou aplicando. Então, eu apliquei para restaurante, né? Para service food, né? Food service. Então, eu não podia ter mais de dois anos de experiência. E como eu não tinha, então eu estou dentro do que a imigração pede. Então, eu apliquei para esse visto EB3, unskilled. Então, a gente aplicou, assim que chegou, assim que a gente descobriu, gostamos do país, gostamos do lugar, a gente já estava há uns três meses aqui, aproximadamente. A gente falou, não, a gente quer morar aqui, a gente quer ficar como a gente faz. Então, a gente fez esse processo. Beleza, mas antes, para a gente entender um pouquinho, né? Como que funcionou tudo isso, porque você chegou aqui com o visto de estudante, né? Acredito eu que foi a primeira vez que você e a sua família vieram para cá? A gente veio como turista uma vez, a gente veio, ainda não tinha filha, né? A gente veio, a gente ficou, a minha esposa ficou um pouco de tempo aqui. E eu vim umas seis vezes, assim, no tempo que ela ficou aqui, eu fiquei umas seis vezes e eu vim para cá. Eu vim seis vezes, um ano só. Beleza. Mas conta para nós, como que foi essa adaptação na chegada, né? Porque isso é muito importante para a galera saber. Como que você e a sua esposa se adaptaram aqui? Depois veio a filhinha também, então muda muito a vida de vocês. Você que é um cara jovem, ele tem 24 anos. Conta como que foi tudo isso. Eu vou ser bem honesto, viu? Então, foi terrível a nossa adaptação aqui. Não foi uma adaptação fácil. Às vezes eu vejo a galera pintando nos Estados Unidos que eu não vi no começo. Hoje é uma outra realidade para mim. Então, hoje eu tenho as documentações, hoje eu posso trabalhar, hoje eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou um americano que ainda não pode sair dos Estados Unidos por conta que ainda não tem um green card, né? Vamos dizer assim. Então, assim, mas a minha adaptação aqui foi terrível. Porque, assim, eu fui, quando eu vim do Brasil, eu vim para Boston, Massachusetts. Eu cheguei aqui no inverno. Então, inverno lá é menos 20. Então, eu tinha minhas blusinhas de frio lá de São Paulo. Mas lá o máximo que faz é 10, 9, 8. Não é menos 20, cara. Então, assim, a nossa adaptação aqui foi muito difícil. Então, assim, a minha esposa, o inglês dela ainda é bem básico. Você ir para o médico, você fazer compra, você pedir informação na rua. Olha, eu estou perdido. Você sabe onde que é? Então, essa adaptação foi muito complicada, né? Por mais que o meu inglês, se eu conseguia me comunicar para pedir esse tipo de informação, ela sofreu mais do que eu, longe da família. Eu acho que, assim, o principal fator que nos deixou, assim, bem... Assim, sentimos bastante a vinda para cá foi o homesick, né? Que o pessoal fala desse homesick, você sentir falta de casa. Você sentir falta dos amigos. Meu, aqui não é o meu lugar. Eu não faço parte desse povo. Meu, isso aqui não é para mim, né? A primeira coisa que a gente sentiu foi, meu... A gente cogitou voltar para o Brasil um milhão de vezes. Caraca! Aí, todo dia, a gente fala assim... Não, vamos tentar, mas amanhã a gente volta, então. Então, a gente deixou para amanhã e estamos aqui até hoje, né? E hoje, a gente não pensa em voltar mais. Hoje, a realidade é outra. E conta para nós, né? O que é o EB3? Eu sei que a gente já sabe o que é, mas para quem está assistindo agora, o que é esse visto EB3? É um green card? Não é? É um visto temporário? O que seria isso? E como você ficou sabendo dessa possibilidade? Bom, vamos lá. Todos os vistos que têm nome duplo, né? EB, então, tem todos esses... EB1, EB2, EB3, EB5. Todos esses nomes de visto que têm duas letras antes, eles são vistos de green card. Então, essa é a primeira dica. Então, por exemplo, F1 é só uma letra, né? Então, não é visto de green card. É L1, H1, B, ele te dá a possibilidade, porque ele tem até as duas letras, mas é a ordem diferente. Então, uma dica que eu ouvi de um advogado falando é todos os vistos que começam com duas letras, ele já te dá a possibilidade de green card. Então, o EB3 é um visto, o EB3, categoria 3, né? Então, ele é um visto de trabalho para green card com residência, né? Que ele vem a partir de uma não experiência comprovada. Então, você não tem experiência. A categoria 3 tem o EB3 skilled e o EB3 unskilled, que é com qualificação e sem qualificação. O que eu apliquei, no meu caso, foi sem qualificação. Então, vamos só focar nele. Então, o EB3 sem qualificação, ele tem um processo longo, ele dura, em média, de um ano a um ano e meio, a base dele aí, né? O meu foi um pouco mais rápido, até onde eu estou. Mas, para você pegar o green card na mão, até um ano e meio, mais ou menos, né? Então, como que eu conheci? Procurando na internet, ouvi falar muito de pessoas que já tinham feito, né? E é um visto que existe há muito tempo, mas só se ouve falar agora. É um visto, assim, popularmente novo, né? Porque, quando eu falo para o pessoal, dinossauro de América, eu falo assim, não, eu fiz um processo por restaurante. Não, mas essa lei não existe mais. Essa lei era do Clinton, sei lá o nome do presidente. É, 245i, né? É, então, o pessoal fala assim, não, essa lei de restaurante não existe mais. Eu falo, não, mas não é essa lei. É outra lei, é uma lei que existe desde que Estados Unidos é Estados Unidos. Então, assim, é uma lei que popularmente não é muito conhecida, mas que é um bom caminho, né? Para você que quer emigrar para os Estados Unidos, porque você pode fazer daqui, dos Estados Unidos, ou você fazer o processo consular, né? Que é você estar aí no Brasil e aplica o mesmo processo que o meu. Só que a diferença é que você já entra com o green card. Já entra nos Estados Unidos com o green card. Eu não. Eu, como eu tenho a troca de status, estou trocando o meu status de estudante para trabalhador e residente permanente. Então, aí eu primeiro peço autorização de trabalho, depois pedir autorização de residência permanente. Então, é mais ou menos assim que ele funciona. Eu vou detalhar depois como é que os formulários, como é que funciona cada etapa, e daí a gente se interage mais. E me fala uma coisa, você precisou de alguma assessoria para fazer esse processo, que você está fazendo ainda, né? Porque ainda não está terminado, ou você fez tudo sozinho? Olha, até onde o meu conhecimento tem, que você pode fazer o self-petition. Só que é um processo muito sensível. Se você errar, você é negado. Então, porque assim, o processo de EB3, ele é um visto meio que quase 90% de certeza vai pegar. Quando você começa, quase certeza vai pegar. Quando é que você pode ter uma negação? Quando dentro do processo tem algum erro, ou quando dentro do processo eles constatam alguma fraude. Então, por exemplo, o processo de EB3, em maneira nenhuma, eu posso pagar alguém. Por exemplo, vamos supor, o Roger, ele tem uma companhia, e eu vou falar assim, Roger, faz o seguinte, me contrata aí que eu vou te dar um dinheiro aqui por fora. Isso é a fraude. Então, eles tentam, dentro desse processo de EB3, assim como no casamento, que eles tentam constatar se o casamento é real ou não, dentro do processo do EB3 é, eles querem saber se eu estou realmente sendo empregado ou se eu estou pagando alguém para me contratar. Então, o payment for hiring, eles querem eliminar isso, entendeu? Então, essa é a processo. Então, se dentro do seu processo você está, não, eu realmente estou trabalhando para o McDonald's, eu não paguei para eles me contratar, então não tem por que eles me negarem. Porque é diferente do visto B1, B2, que é o de turista, e o F1, eles não podem me negar por qualquer coisa. Eles não podem simplesmente não. Eles têm que me dar uma razão legal por que eles estão me negando. Então, por isso que é um visto um pouco mais fácil da pessoa que está aplicando lidar. Porque no B1, B2, o cara fala assim, olha, infelizmente, você não qualifica para o visto de turista. Não te dá motivo. Mas é diferente desses vistos EBs. Ele tem que te dar um motivo, uma razão por que ele está te negando. E antes de te negar, ele emite a tal da RFE, que é o Request for Evidence. E aí, se ainda assim, você não estiver mostrando que o seu processo é legítimo, eles vão emitir um negócio chamado NOID, que é intenção de negar o seu caso. Eles ainda emitem uma chance de reverter esse processo. Então, não é... Eles não podem simplesmente... Não é um processo simples dele negar. Por isso que ele tem várias nuances aí que dá para você recorrer ainda para pegar o seu Green Card. Eu procurei uma companhia para me ajudar nesse processo. Então, essa companhia, ela... Eu não sabia de nada. Eu não sabia quem podia me empregar, como fazer o processo e tal. Então, essa companhia, ela arrumou um empregador para mim que estava interessado em me empregar. Me conectou a ele, né? Então, fez as entrevistas nos processos para ver se ele gostaria de me empregar. Então, fez todos os processos. Aprovou. Empregador, não. Então, vamos seguir com o processo de aplicação. E aí, a gente seguiu com esse processo, né? Primeiro, o processo é dentro do departamento de trabalho. Então, antes da empresa falar que quer me empregar, primeiro, ela passa por uma bateria de análise dentro do departamento de trabalho, falando assim, Olha, eu, empresa, não consigo encontrar empregados, pessoas para eu ter na minha empresa. Então, o que ela faz? Eu preciso de mão de obra estrangeira. Eu preciso que vocês me dê a oportunidade de contratar pessoas que eu até tenho por aqui, mas eles não têm documento suficiente para eu poder empregar. Eles são estudantes, eles são, sei lá, pessoas que estão aqui, mas não têm a qualificação para eu pegar. Então, eu preciso dessa, vocês disponibilizem. Para provar que eles não conseguem pessoas americanas para trabalhar para eles, o que eles fazem? Eles postam no jornal da cidade essa vaga. Então, olha, eu tenho 70 vagas para fazer lanche, para ser caixa, ou whatever, né? A vaga que eles tiverem. E eu tenho essas vagas e aí eles mostram, deixa lá um mês o negócio no jornal e mostra que ninguém ligou, ninguém encontrou um contato, ninguém tem interesse. Então, baseado nisso, o departamento de trabalho faz uma auditoria dentro dessa pesquisa deles e aí eles aprovam ou não, eles emitirem essas vagas. Quando eles aprovam, a empresa está ok, aí eles procuram as pessoas. Olha, eu tenho 70 vagas para pessoas que não têm documentos e a gente vai aplicar para vocês o processo. Isso é chamado de Labor Certificate, dentro do Department of Labor. Aí, quando eles pegam todos os nossos documentos para arquivar dentro do departamento de trabalho. Aí, o departamento de trabalho, o meu foi muito rápido, né? Esse processo dentro do departamento de trabalho leva de seis meses a um ano para se aprovar. O meu levou dois meses e oito dias. Caraca! Muito rápido. Então, assim, eu... A gente dá entrada nas documentações, vou falar um pouquinho como é que funciona a questão até de pagamento, né? Porque tudo isso tem aqueles chamados famosos FII, né? Que são as taxas de aplicação. Então, a gente pegou esse processo todo e deu a entrada no departamento de trabalho dois meses e oito dias. Depois, estava aprovada a minha Labor Certificate. Então, eu estava aprovado pelo departamento de trabalho a ser um empregado americano. Depois que isso é aprovado, você tem... Essa Labor Certificate, ela tem seis meses de validade. Para quê? Para você dar entrada no processo imigratório. Que é você mudando o seu status de estudante, de turista, de... Não sei qual é o seu status aqui dentro. Para o status EB3, né? Que é aí que eles chamam de trabalhador, né? Então, você muda o seu status. Primeiro, eles mudam o seu status para C09P. Não sei o que significa, mas esse é o seu status que muda, né? Se você está dentro dos Estados Unidos, você vai falar com o USCIS, né? Que é a imigração, né? Para quem está fora dos Estados Unidos, aí é o Department of States. Então, são duas coisas diferentes. Para quem está dentro dos Estados Unidos, trabalha com um departamento dos Estados Unidos. Na base, eles são a mesma coisa. Só que um cuida de dentro e um cuida de fora, né? Então, e aí a gente arquiva quatro documentos lá dentro. Que é a I-140, que é peticionando, te dando autorização para ser um trabalhador imigrante dentro dos Estados Unidos. Primeiro, você pega a autorização do Departamento de Trabalho. Depois, você pega a autorização da imigração. Esse I-140, esse formulário, ele é quase o que... Quando você pega ele aprovado, você pega ele aprovado, ele é 90% do Green Card na sua mão. Você pegou ele, pode relaxar que já está quase aí nos 100%, né? Hoje, por conta do que está acontecendo aí da pandemia, esse processo, eu apliquei ele com Premium Process. Ele demora seis meses para ser aprovado. Quando você paga o Premium Process, ele sai de seis meses e vai para até 15 dias. Eles têm que avaliar o seu caso em 15 dias. Então, o meu caso levou sete dias para ser avaliado e foi aprovado, né? De cara. Aí, você... Eu arquivei tudo junto, tá? Estou falando especificamente cada um, mas eu arquivei todos de uma vez só. O I-140, e aí ele foi aprovado. E eu arquivei também o I-765 e o I-131. O I-765 é o Work Permit, né? O Autorização de Trabalho. E o I-131 é o Travel Authorization, que é para você poder viajar fora do país, né? Então, esses dois documentos meus pegou o tal do Request for Evidence, né? Que é a auditoria que eles chamam. Mas o meu, eu acho que eles emitiram somente para ganhar tempo. Porque eles pediram uma cópia colorida do meu passaporte. Então, assim, é a primeira coisa que você faz é mandar a cópia do passaporte para eles. Eles têm a cópia do meu passaporte quando eu entro, quando eu saio, de tudo. Então, não tem motivo para eles terem pedido uma cópia colorida do meu passaporte. Então, a gente imagina, eu e o meu advogado, imagina que eles fizeram isso para ganhar tempo, para poder analisar melhor o meu caso e tal. Então, aí, com isso, atrasou um mês a emissão do meu Work Permit. O Work Permit, para quem não sabe, é esse documento aqui. É a autorização. Aqui em cima está escrito Employment Authorization. Employment Authorization. Então, esse documento é o que te dá a possibilidade para trabalhar. E aqui embaixo, não sei se vai dar para vocês verem, está escrito aqui assim, ó. Serves as... Aí tem um códigozinho, Advanced Parole. E isso, dentro desse documento aqui, é o que... Só essa mensagenzinha aqui, que é o que diz que eu posso viajar com esse documento. Então, esse aqui é o I-765, que eles chamam de combo card, né? I-765 mais I-131. Travel Authorization mais Work Permit. Autorização de trabalho mais autorização de viagem. E o último documento, que é o mais importante de todos, que é o que todo mundo sonha em ver aprovado, que é o I-485. Adjustment of Status, ou Residência Permanente, né? Or Permanent Residence. Então, que é o que... Todos esses outros formulários já foram aprovados meus. Então, eu já tenho o I-140, que é um... Já estou como um Employment, né? Já estou como um trabalhador americano. Já tenho as autorizações de trabalho. Já tenho o Travel Authorization. E só está pendente o meu famoso green card, né? Por quê? Eu já era para ter tido a minha entrevista. Já era para ter acontecido tudo isso. Mas por conta da pandemia. Eles fecharam todos os offices. Não estava tendo nenhum tipo de contato com o público. Mas tem um senão que aconteceu com amigos meus. E foram, assim... E eu estava na esperança de isso acontecer comigo. Que é o quê? Quem já estava na fase final, né? Já tinha tudo pronto. Porque, assim, antes de você chegar no final, você tem que fazer as fingerprints, você tem que tirar as fotos, você tem que fazer todo esse processo. E você tem um negócio chamado Medical Exame. O Medical Exame, eles vão fazer alguns exames de sangue seu. E vai fazer exames físicos também. Porque se você não é aprovado nele, você também não pode pegar o green card. Então, eu tomei, se eu não me engano, quatro vacinas. Nessas quatro vacinas foi tétano, rubéola, trip valicer e sarampo. São essas quatro vacinas. Geralmente, essas vacinas a gente toma todas no Brasil. Já está no calendário do Brasil. Se você tem essas vacinas do Brasil, você não precisa retomá-las. Porque elas é uma vez na vida, né? Exceto a tétano. Você tem que estar com ela válida a cada 10 anos. Mas como eu não tinha a minha carteirinha de vacinas do Brasil, eu tive que retomar elas aqui pra provar que eu tomei. Então, eu tive que tomar o shots de novo, né? Então, eu tive que me vacinar. Eu e minha esposa, né? A gente teve que vacinar novamente. Então, a gente tomou essas vacinas e fez os exames de sangue. Que são... Ai, meu Deus. Como que é o nome? São de doenças sexualmente transmissíveis. Que é sífilis, gonorreia, AIDS e tem uma outra lá. Você vai fazer esses exames. Assim, um amigo meu perguntou, se você for a constar alguma coisa lá, certeza absoluta que você vai ser negado, eu não sei. Eu acho que sim. Porque não tem sentido ele fazer e você tá lá dizendo que tem e os caras te passaram. Ou pode ser só um pontinho negativo dentro do processo inteiro, né? O meu, dentro da pandemia, faltava fazer esse exame médico. Então, por isso que talvez eu não tive esse caso que eu vou falar agora. Então, eu tenho três amigos e cada um aconteceu uma coisa diferente com eles. Primeiro. Um, recebeu a ligação da imigração. Olha, nós vamos fazer sua entrevista daqui dois dias por telefone. Aí, meu Deus. Sério? Então, tá bom. Quando vai sair? Mandou o horário e tal. E mandou a carta pra ele. Ele recebeu a carta em casa confirmando essa ligação. Dois, três dias depois, ele recebeu a ligação da imigração e foi uma ligação de cinco minutos. Então, ela confirmou todos os dados com ele e fez 75 perguntas de sim ou não. Você já traficou? Você já traficou órgãos? Você já matou pessoas? Você já explodiu bomba? Você fez parte de uma tribo de não sei o quê? E aí, não, não, não. Só que é assim, ele falou que tem algumas tricks, né? Tem algumas pegadinhas, né? Tipo assim, você nunca matou uma pessoa, né? Aí, se você responde não, você tá dizendo que você matou alguém. Então, você tem que tomar cuidado, né? E uma pergunta, né? Porque isso é interessante. Eles fazem todo esse questionamento em inglês ou em português? Full English. Galera, esquece. Você tá nos Estados Unidos, né? O que você pode fazer, você pode levar o intérprete. Pro crincar, é diferente da cidadania. Na cidadania, você tem que falar inglês. Na cidadania, por sinal, você tem que escrever um textinho lá que ele vai falar inglês. Mas, no green card, você pode levar o intérprete. Ah, mas é o Joãozinho da esquina aqui que fala inglês e quer ser um amigo? Não. Tem que ser alguém autorizado pela imigração. Geralmente é um advogado, geralmente é alguém que já tá lá dentro da imigração sempre e ele pode fazer, se ele fala a sua língua e fala o inglês, ele pode fazer essa tradução pra você. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer também essa tradução. Geralmente, quem pode fazer são pessoas autorizadas. Essas pessoas, geralmente, são os advogados que estão... Advogados imigratórios que já estão bem ali dentro do processo. Mas isso é uma exceção. Acho que foi por conta do coronavírus. O outro foi. Ele não fez nada. Simplesmente chegou na casa dele, é o green card. Ele não é... Eu sou psicopata, né? Eu sou uma pessoa que vou... Entro todo dia no site da imigração pra ver se... Tem dia que eu acordo de madrugada e falo assim, deixa eu ver se eles mexeram. Eu sei que tá fechado, eu sei que não tem ninguém mexendo no meu caso, mas todo dia eu vou lá e entro pra ver se mexer em alguma coisa no meu caso. Porque você tem um tracking number pra acompanhar o seu caso, né? Então, eu sou meio psicopata. Todo dia eu entro pra ver se eles fizeram alguma coisa. Sou muito ansioso nesse sentido. Mas... Ele não, ele é desligado. Não, eu tô trabalhando, vamos deixar a vida rolar. E um belo dia ele chega em casa, chegou uma carta e ele tava lá, o green card dele. Então, eles não fizeram nada. Ele pegou, a gente chama de waiver, né? Da entrevista. O green card simplesmente foi enviado pra casa dele. Então, é o que eu tava esperando acontecer comigo, né? Simplesmente chegar o green card na minha casa. Nem ter entrevista por telefone, nem pessoalmente, nem nada. Só simplesmente receber o green card. E o outro caso é... Ele recebeu a carta da entrevista, cancelaram e marcaram pro final do ano. Então, a pandemia, ela fez essas exceções acontecerem dentro do departamento de trabalho, né? Que a pessoa tem esses três exemplos, né? A gente nunca ouviu falar de entrevistas por telefone. A gente nunca ouviu falar de pessoas que receberam o green card sem entrevista. Ou cancelar e marcar só pro final do ano. Isso é meio... Não é comum acontecer, mas em pandemia aconteceu isso. Então, são coisas assim, que eu acho que ainda tá... Ó, eu tenho até um print aqui. Acho que não é legal mostrar, porque eu acho que vai acabar mostrando o Facebook da pessoa. Mas ela fez... Eu nem sei como que é isso, porque eu acabei não perguntando pra ela. A entrevista dela foi virtual. Como? Não sei como é que foi. Não sei se foi assim via Skype, alguma coisa nesse sentido. Mas ela falou que ela fez a virtual interview. Então, foi uma entrevista por computador ou por, sei lá, pelo Zoom. Não sei o que eles usaram, mas eles fizeram esse tipo de entrevista. E foi agora, dez dias atrás, a entrevista dela. Então, ainda tá acontecendo essas exceções do departamento de trabalho. E fala pra nós a respeito dos valores, né? Porque gera muita dúvida em relação a esse processo. Pelo fato que você tá trabalhando no McDonald's. E a gente já vai saber quanto você ganha, como que é o trabalho em si. E muitas pessoas têm dúvidas se existe algum tipo de maracutaia pelo fato de você ter pagado advogados e tal. Fala pra nós a respeito dos valores. Se é maracutaia ou se não é. Por que que não é? Conta pra nós um pouquinho dessa parte. É, vamos lá. Como eu falei no começo, você não pode pagar pro empregador te empregar. Isso é crime, né? Isso não pode existir. Mas o que que acontece? Você pode pagar uma assessoria que não tem nada a ver com o seu empregador. Então, vamos por lá no Brasil, tem a tal da Cato. Sabe aquela empresa que arruma emprego pras pessoas? Então, é isso. Eu me conectei a uma empresa, pedi o conselho deles pra me arrumar um emprego. Eu não tinha contato de ninguém pra me dar emprego. Botei no LinkedIn e tal, mas até aí, nada, né? Duas empresas me procuraram, mas tipo assim, ah, você não tem documento, então esquece. Então, não me interessa você. Então, é mais ou menos assim. Então, eu procurei uma empresa pra me dar assistência, né? Que a gente chama de consultoria. E aí, ele falou, ó, eu tenho essas... Ele não me deu só uma, ele me deu um leque de opções. Eu tenho empresas que procuro por funcionários como... Pessoas como você, na Califórnia, na Flórida, na Georgia. E aí, ele me deu lá... Na época, tinha vaga pra 10 estados, né? E aí, eu falei assim... Aí, o que que... Por que que me fez escolher aqui? Aí, eu fiz uma questão de custo-benefício. Todos eles vão pagar o mínimo do estado. Né? São mão de obras baratas, né? E aí, então, assim, eles são mão de obras baratas, eles vão... Aí, eu fiz a... Eu mensurei quanto eu ia ganhar, quanto eu ia precisar pra viver nesse estado. Então, aonde eu estou, aqui na Georgia, é um lugar barato de se viver. Lá em Massachusetts, eu pagava 2 mil dólares no apartamento de um quarto. Aqui, eu pago 900 dólares no apartamento de dois quartos. É quase... É gigante um apartamento aqui. É dois apartamentos daquele que eu morava lá em Bosta. E eu pago metade do preço, né? Só que aqui, eu ganho bem menos. Então, aqui, você... Aqui, vamos lá. Lá, funciona assim. Você entra como funcionário regular, né? Então, você vai fazer, sei lá... Vai fazer lanche, vai ficar na chapa, vai fazer alguma coisa. Ou vai ficar no front counter, né? Que eles chamam que é o caixa. Ou vai ficar entregando a comidinha na janela lá. Ou vai ficar no drive-thru. Então, você vai... Pra qualquer outra... Uma dessas áreas, né? E aqui no estado, o mínimo é 8.37. Esse é o valor que paga aqui, né? Então, esse é o valor que você começa aqui. Bom, então... Dentro desse processo, eu... Pra essa assessoria... Pra eles me ajudarem a conhecer o empregador... Pra eles... Poder me ingressar, me ajudar a me conectar... Poder me preparar pra trabalhar pra essa pessoa... Eles cobraram 5 mil dólares. Então, eu paguei 5 mil dólares pra dar entrada nesse processo. Pra eles me conectar, pra eles me ajudar... Pra eles me preparar... Pra tudo isso. E aplicar o Labor Certificate. Isso já estava incluso o FII da Labor Certificate. E aí, depois... Que a Labor Certificate é aprovada... Aí tem um dos meus advogados. Que é uma outra empresa. Que não tem nada a ver também com o empregador. Então, essa outra empresa... Eles vão me dar assistência jurídica. Então, aí... Com todo o processo... Só o Premium Process que eu falei lá atrás... Ele custa 1.400 dólares. Pra você adiantar... De 6 meses... Pra 15 dias... Você tem que pagar 1.400 dólares. Só o Premium Process. Então... Todos os FIIs... Né? Desses 4 formulários... Que não são baratos. Cada um aí é mais de 1.500 dólares. Mais ou menos, né? E mais os horários... Os honorários dos advogados... Mais os FIIs... As taxas... Correio... Essas coisas que a gente paga... Foram mais ou menos... Mais 12.700 dólares. Já aí... Já é o processo imigratório inteiro. Então, tudo aí... Já deu aí... 17.700 dólares. Né? Esse processo... Os honorários dos advogados. E advogado aqui... Parça... Não é barato, né? É um... A mão de obra aqui... Só pra galera entender... Quem não tá habituado... É... Paga por hora... Né? Paga por hora. Então, o advogado aqui... Ele não ganha... 8.37 a hora... Ele ganha 50... 70 dólares a hora... Aí você imagina... O cara que vai preparar todos os meus... Meu... Eu tirei um raio-x na minha vida... E entreguei pro cara... Tinha que entregar tudo... Então, só pra vocês entenderem... Certidão de nascimento... Eu sou casado... Eu tive que entregar a certidão de nascimento... Coisa que eu nem tinha mais... Porque no Brasil... Uma vez você casou... Você esquece a certidão de nascimento, né? Então, eu tive que caçar a minha certidão de nascimento... Traduzi-la pra inglês... Fazer aquela tradução juramentada, né? Que não é... Não é você ir lá no Google e traduzir ela... Tem que ser alguém que juramenta essa tradução... Então, traduzi a minha certidão de nascimento... Traduzi a minha certidão de casamento... Traduzi... Vários documentos meus... Tudo que você tem... Que é em português... Você tem que traduzir, né? O passaporte não precisa que ele já venha em dois idiomas... Inglês e português... Mas os outros documentos você tem que traduzir tudo... Então, pra minha esposa eu tive que fazer isso... A minha filha nasceu nos Estados Unidos... E eu tive que dizer o porquê que ela nasceu aqui... E como que foi o nascimento dela aqui, né? Porque ela já foi no Brasil... Ela tem a dupla cidadania... Eu fiz a dupla cidadania dela brasileira também... Então, ela já foi no Brasil... E voltou... E aí ele perguntou como que foi... Que ela fez pra entrar aqui... Eu falei... Ela é americana... Nasceu... Então, tem passaporte americano... Mas eu tinha que escrever... Dizer isso por escrito... Como que foi que ela entrou aqui... Então, é um processo burocrático... Então, imagina quantas horas esse advogado não gastou lá, né? Fazendo... Montando esse processo pra ficar tudo redondinho... Então, foi 12.700 dólares essa segunda etapa, né? Pra mim, não teve parcelamento... É 5.000 e depois 12.700... Não teve conversa... Eu trazendo esse dinheiro do Brasil... Então, aí você faz as continhas aí, né? Então, deu mais de 100.000 dólares essa brincadeira... De 100.000 reais... E depois, eu tive que pagar o exame médico... O exame médico meu e da minha esposa... Foi 500 dólares cada um... Então, aí foi mais de 1.000 dólares... Aí você soma aí... Já dá 18.700 dólares... E pra incluir a minha esposa no processo... Como dependente... É mais 1.725... Podia ir escrevendo assim, né? Na tela pra ficar claro... Mas 1.725 pra incluir a minha esposa... Então, aí você já coloca aí... 19.000 dá 20.000 e um quebrado, né? 20.000... 20.500 dólares... Pra incluir... Fazer todo o processo... Então, foi isso mais ou menos... Com as traduções juramentadas... Tudo... Deu uns 20.700 dólares... Todo o processo, né? Há quem diga... Eu não tenho essa grana... Você tá no Brasil e fala assim... Pô, eu não tenho essa grana... 110.000 reais... Eu não tenho essa grana... O dólar hoje é 5 e... Quebradinho... Então, assim... Hoje... Essa empresa que eu fiz... Né? A gente vai deixar depois os contatos... Meu nome é esse aí... Se você quiser me caçar no Facebook... No Instagram... Tá aí... Bom... É... Essa empresa... Hoje ela parcela... Faz todo o parcelamento... Tudo bonitinho... Por cartão de crédito... Mas não é cartão de crédito... Como funciona aí no Brasil, não... Né? Eles mandam invoice todo mês... E você paga... Então, hoje ela parcela... Na minha época... Era dinheiro na mão... Pra você poder fazer o negócio acontecer... Então, você vê... Não é um processo barato... Mas quando você começa a trabalhar aqui... Você ganha em dólar... Né? Então... Aí já a vida é outra... Então, pra quem tá aqui dentro... O processo é diferente, né? Você consegue, às vezes... Ter recursos daqui de dentro... Pra pagar o seu próprio processo... Então, assim... Agora eu vou falar um pouquinho dos documentos... Então, eu só posso usar isso aqui pra trabalhar... Se eu tiver esse documento aqui... Mas isso aqui, gente... Abre portas, viu? Esse documento aqui abre portas... Minha vida mudou... Depois que eu tive isso aqui... Depois eu vou contar um pouquinho disso aí... Bom... Então, assim... De... Do... Do... Do zero... Até esses dois documentos... Que são os mais importantes aqui nos Estados Unidos... Na minha mão... Foram seis meses... Então, foi muito rápido, né? E pra um estudante... Até que foi rápido aí, cara... Muito rápido... Foi muito rápido... Então, assim... Quando eu recebi esse documento na minha mão... Eu já podia fazer o que eu quisesse... Eu podia... Se eu quisesse trabalhar no Uber... Se eu quisesse... Porque, assim... Eu tenho que trabalhar lá pro... 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 Pro McDonald's... Tenho que trabalhar pra eles... Porque esse é o processo... Mas eu posso fazer um extra... Eu não tô preso a ele... Eu posso fazer um extra, né? Se eu quiser, sei lá... Trabalhar pro Walmart... Se eu quiser trabalhar pra uma outra empresa... Eu posso trabalhar, né? Então, eu não tô preso somente a eles... Mas eu tenho que trabalhar pra eles... Porque eles são o meu... O sponsor, né? Eles são os meus responsáveis... Legalmente aqui nos Estados Unidos... Então, quando eu saio de status de estudante... Quem é meu sponsor? Meu sponsor é a escola... A escola que tá validando que eu estou aqui... Sobre a tela deles... Quando eu saio desse status... Eu tenho que estar debaixo da tela de alguém... Que é o meu empregador... Então, eu tenho que trabalhar pra eles... Pra manter tudo legal... Então, esse é mais ou menos como é que funciona... Então, os documentos do zero... Até eles na minha mão foram seis meses... Mas eu demorei um pouco pra vir... Porque eu tinha um contrato de aluguel lá em Massachusetts... Então, se eu saísse daquele contrato... Eu ia perder cinco mil dólares... E cinco mil dólares é um dinheirinho considerável... Então, eu fiquei lá até fechar o meu contrato... Então, você vê... Não é nada nas pressas... Os documentos saíram... E eles me esperaram por quatro meses... Eles me esperaram por quatro meses... Até eu poder sair de lá e me mudar pra cá... E ainda fui pra Flórida ficar um meizinho de férias ainda... Fiquei no jornal da Flórida... Agora só falta a entrevista do Green Card... Que devido ao cenário que a gente vive... Ainda não aconteceu... Então, esse é o Matheus antes do Green Card... Depois de Green Card... Eu vou estar um pouquinho mais bonito que isso aqui... Então, só pra vocês terem uma noção... Um amigo meu... Que tá aqui... Que também trabalha... O Matheus fez o mesmo processo que eu... Ele é do Nepal... E ele... A entrevista dele foi cancelada três vezes já... Desde fevereiro até agora... A gente foi cancelada três vezes... Mas agora mandaram uma nova carta pra ele... Marcando pra dia 27 agora... Então, daqui uma semana e meia... Ele vai fazer a entrevista... Então, ele vai ser... Eu acho que do nosso processo assim... Que é um grupo de pessoas, né... Por sinal, tem até uma brasileira aqui em casa agora... Que ela também tá no processo... É a primeira brasileira... Que chegou depois de mim... Então, ela tá aqui em casa agora... Bom... E ele vai ser a primeira pessoa a experimentar a entrevista... Do processo em si... Então, ele vai trazer todas as dicas pra gente... Assim, ó... O nervosismo é assim... É assado... Então, assim... Ele tá indo pra entrevista agora... Daqui uma semana e meia... Dia 27 de agosto... E aí vai ser bom... E conta pra mim, né... Quando você for aprovado, né... Oremos a Deus que vai... Quanto tempo é esse Green Card? Ele é renovável ou não? E se você pode ou não sair da empresa a qual você tá, né... Que é o McDonald's... E já fala se é fácil trabalhar no McDonald's ou não... Bom, vamos lá... A empresa... Eu posso sair... Porque, assim... Eu tenho um contrato indeterminado com ela... Então, assim... Eu vou trabalhar pra eles... Mas eu não... Não é assim... Porque, assim... O que as pessoas pensam? Pô, vou trabalhar pra eles... Na hora que o Green Card sair, eu faço... Não, isso é antiético até, né... Então, assim... Você não tem um contrato ad eterno com eles... Então, porque... Um dia você pode se chatear... Eu não quero mais trabalhar com essa empresa... Ou o meu gerente aqui é... Não gosto dele... Não gosto da cara do... Não quero mais saber do McDonald's... Aí você pode trocar... Você pode fazer isso... Isso é legal... Mas o que não pode é ter o dual intention... Então, eu vou pegar o Green Card... Na hora que pegar... Vão, vazeio... Isso não pode, entendeu... Isso é ilegal... E o Green Card... Ele tem 10 anos de validade... Então, ele é um Green Card permanente... Porque tem o temporário... Que é o Green Card de 2 anos... E o permanente... Que é o de 10 anos... Então, ele é um Green Card de permanente... E ele é renovável... Normal... Depois você pegou ele... Acabou... Você faz o que você quiser... Então, com 5 horas de Green Card... Você pode aplicar a cidadania... Então, esse... É mais ou menos as regrinhas... Então, eu tenho um contrato... Que não tem uma... Uma vigência... Mas ele também não é ad eterno... Então, se depois de um ano... Um ano e meio... Dois... Três... Eu quiser sair... A escolha é minha... Só para... Falar uma... Uma questão aqui... Eu hoje... Eu entrei como um employer... Regular employer... No McDonald's... Mas eu já sou como gerente lá... Então, eu entrei... Fiquei duas semanas... E aí, eles gostaram de mim... A gente conversou bastante... Conversei bastante com a diretoria... E falou... Olha... A gente tem vaga para gerência... Você quer assumir a vaga de gerência... Então, hoje eu trabalho no gerenciamento... Da empresa... Então, hoje eu não sou mais... Não fico mais fazendo aquilo que os empregados comuns fazem... Hoje eu já faço... O que eu chamo de chief manager... Que é gerente de turno... Então, hoje eu já tenho outras tarefas por lá... As tarefas é fácil porque é repetitivo... Você sempre faz a mesma coisa... Mas... É muito bizarro... O que a gente chama aqui... O português e inglês... É muito busy... É muito... Como que fala? É muito... O fluxo de correria... É correria... É muito grande... Então, assim... Você faz... Você tem que montar um lanche em 30 segundos... Essa é a média... A minha loja... Do cliente pedir lá no drive-thru... Até ele pagar... E receber a comida na mão dele... É 1 minuto e 10 segundos... Entende? Então, assim... É muito rápido... O processo é muito rápido... Então, assim... É fácil de aprender... Mas... Na prática... É muito difícil... Porque é muito rápido... É muita coisa... O tempo todo... Muita coisa... Então, assim... Tem hora que você dá vontade de chorar... Porque é muita coisa... E aí... Imagina o gerente... Que ainda tem que organizar todas as estações... Da loja... Deixar todo mundo 100% redondo... Então, assim... É difícil... Mas... É fácil de aprender... Então, você tem que levar... Mas eu acho que... Aqui na América... Eu acho que não tem nada muito fácil, não... É bom... Você faz dinheiro... Você ganha e tal... Mas não tem nada muito fácil, não... Até o Uber que seja... Você tem que lidar com pessoas... Complicadas... Você carregando pessoas ali... Enfim... Então, você tem isso, né? Tá certo... E nesse período que você está morando aqui... É um ano e alguns meses... Como você mencionou... Um ano e seis? Um ano e cinco meses, mais ou menos... Tá certo... Fala pra nós... Quais são os pontos positivos... E os pontos negativos... Você tem duas perspectivas... Primeiro você foi estudante... Agora você tem os seus documentos... Pra trabalhar... Fala o que tem de bom e de ruim... E enfatiza o ruim... Porque as pessoas falam que a gente não fala... Bom, vamos lá... Como estudante... O lado ruim... Quando eu cheguei aqui... Você como estudante... Você... Lá em Massachusetts, por exemplo... É diferente de outros estados, né? Que eu vivi lá... Vou falar um pouquinho da realidade lá... Você só pode... A única coisa que você tem é o seu passaporte... E você pode tirar a carteira de motorista... Só... O resto... Você não tem nada... Então... Você não é fácil pra alugar apartamento... Às vezes tem a brasileirar... Que às vezes ao invés de te ajudar... Atrapalha mais... Gente que te passa perna... Gente que... Então você tem... Você tem todos esse... Esse tipo de gente aqui, né? Então... A minha realidade como estudante... Foi bem difícil... Porque você não pode trabalhar aqui... Legalmente você não pode... Se você trabalha aqui com um vício de estudante... Você tá cometendo uma fraude migratória... Né? Então você não pode trabalhar aqui como estudante... Então... É difícil... Porque se eu pagar 2 mil dólares de aluguel... Comprar comida... Pagar seguro do carro... Pagar parcela do carro... E tem tudo isso pra você pagar... Em dólar... Você tá trazendo dinheiro do Brasil... É... É muito dinheiro... Ah... E se eu quiser trabalhar... Você tá cometendo um crime... Aí você pode colocar todo o seu processo migratório aqui em jogo... Aí... É... Aí a escolha é sua... Ponto... A minha visão como estudante é... É uma vida muito difícil... Não conheço um estudante que fala assim... Cara... Aqui é só rosas... Não conheço... Eu tô falando... Ah... Tô sendo honesto com você... Nenhum estudante que tá... Todo estudante que tá aqui... E que quer morar aqui... A primeira coisa que ele fala é o seguinte... Eu não vejo a hora de sair da escola... Não vejo a hora de sair do vício de estudante... Tem muita gente que desiste do vício de estudante... Porque pagar a escola é muito caro... Então você trazer esse dinheiro de fora... Pra manter o seu estado 100% legal aqui... É difícil... Então essa é uma visão bem assim... Até um pouco pessimista do processo... Mas é real... É nu e crua... Então... Você passa um pouco de aperto... Porque... Quando você não tem o social security... Não é qualquer apartamento... Então... Por exemplo... Eu tinha apartamentos melhores... E mais baratos lá em Massachusetts... Mas por eu não ter... O social security... Eles não me aceitavam... Então esse é o problema... Só pra você ter uma noção... Quando eu vim morar aqui... Eu não precisei pagar depósito... Lá em Massachusetts... Pra entrar... Eu tinha que dar o primeiro mês... O último... E ainda mais mil dólares de depósito... Quando eu vim pra cá... Pra Georgia... Eu... Não... Eu... O primeiro mês... Eles me deram metade de desconto... Do primeiro mês... Não dei nada de depósito... Não dei nada pra nada... Entendeu? Então... Alguns estados cobram... Pra você ligar a luz... Pra você ligar a água... Pra você ligar não sei o que... Cobram alguns FIIs... Aqui como eu tô com o social... Não me cobraram nada... Nada... Tudo... Normal... Assim... Você chega, monta e paga... Vai pagando conforme você vai usando... Então... Abre portas isso... Então... Você quer tirar um carro... Eu tenho uma amiga aqui... A brasileira... Ela comprou antes do social... Pagou 21% de juros no carro dela... Eu... Se eu for comprar um carro agora... Já pesquisei... 6%... 3%... Depende do... Do lugar que você tá indo... Do banco que você tá querendo fazer o financiamento... 6% no valor do carro... 3% no valor do carro... Então assim... Tu também tem de acordo com o seu score... Do seu social... Então assim... É... A vida de alguém que pode trabalhar... Você chegar e a pessoa perguntar... Você tem social? Tenho... Aí você dá um número ali... Cara... É uma paz que ninguém... Só quem vive aqui vai entender... Porque no Brasil todo mundo tem o tal do CPF... Você já nasce aquele troço... Você não sente a falta dele... Mas se você chegar aqui... Você entra num banco... O cara te pede o social... Você não tem... Você vai comprar um celular... Você não tem... Você vai alugar um apartamento... Você não tem... Então a sua vida aqui... Sem o tal do CPF americano... É... 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 Terrível... É... É muito difícil... Eu vou falar também até um pouco acerca do processo... Você tem essa questão negativa... De que você ganha pouco... Por mais que você... É... Tá trabalhando legalmente... Você ganha pouco... E o que... Se eu tivesse ainda só como... O regular employer... Eu não conseguiria talvez me sustentar... Porque... Ter a vida que eu quero... Aqui nos Estados Unidos... Só com o salário do McDonald's... Então eu teria que fazer um Uber... Um DoorDash e tal... O bom é que assim... Tanto eu quanto minha esposa tem documento... Os dois podem trabalhar... Né... Então isso é bom... A família inteira ganha documento... Então todo mundo pode trabalhar... Mas eu tenho uma filha pequena... Minha filha tem um ano e oito meses... Eu não quero deixar ela no daycare... Eu não quero que ela seja criada... A moda americana... É... Você não está acostumada no Brasil... No Brasil você trabalha oito horas... Nove horas... Que esse é o padrão do Brasil... Quarenta horas semanais... E você fala assim... Meu... Estou exausto... Estou cansado... Aqui... Lá no MEC eu trabalho dez horas por dia... Durante... Quatro dias... E no outro dia eu trabalho só seis... Então eu faço... Quarenta e seis horas semanais... Com meia hora de almoço só por dia... Tá... E aí você tem essa questão... Que você... Não fechou as contas... Você tem que sair para fazer doordeste... Para fazer o Uber... Para fazer o Lyft... Ou o que você quiser... Para complementar a renda... Então essa é uma realidade dos Estados Unidos... Né... Mas a coisa boa é que você tem segurança... Cara... Eu vim para o... Eu ganhava vinte mil reais por meio no Brasil... Essa era a minha realidade no Brasil... Tenho aqui um zolerito se você quiser ver... Então assim... Essa era a minha realidade... Então eu tinha uma vida boa no Brasil... Mas por que eu saí de lá? Segurança... Então isso é... Cara... Tem dias que eu já esqueci a chave no contato... Nos vidros todos abaixados... E... 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 E o carro aberto... Nada... Ninguém pegou... Já deixei... Cara... Sabe o que é você deixar? Eu deixo o meu... Muitas vezes... Eu vou... Eu tenho que levar meu notebook... Para fazer as coisas da loja... E eu tenho um MacBook... Esse que eu estou usando é um MacBook... Eu deixo ele em cima do banco do carro... Ele normal... Sem nada por se empatapar... A marca... Nada disso... E ninguém rouba... Ninguém mexe... Então... Isso é uma paz que... Dinheiro nenhum no Brasil compra... Eu prefiro trabalhar aqui... De... De enrolar... Sanduíche... Do que trabalhar no Brasil... Todo engravatado... E tendo que esconder tudo que eu tenho... A gente está programando para o Brasil em dezembro... Fala assim... Ó... A gente vai com esses celulares mesmo... Com o iPhone 11 na mão... Tem que tomar cuidado... Porque lá no Brasil isso custa 7 mil reais... Então assim... Essa paz... Ninguém compra... Esse é o motivo que eu venho morar aqui... Aqui tem segurança... Entende? Então um dia desses os vizinhos estavam brigando aqui na frente... Eu liguei para a polícia... Em 30 segundos... Eles estavam na frente da minha casa... Eu vou deixar as redes sociais do Matheus aqui abaixo na descrição desse vídeo... Porque eu sei que vocês vão fazer muitas perguntas... E eu quero deixar bem claro que o Matheus não é advogado... Nós não estamos vendendo nada... Então ele está passando o caso dele... Inclusive a gente vai preservar o nome da empresa que ele fez o processo... Até porque ela não autorizou a gente a falar ou não... Então se você tem alguma dúvida... Entre em contato com ele... Beleza? Matheus... Para a gente finalizar essa entrevista... Em vista de todas as suas experiências... Veio para cá como estudante... Deu entrada no processo... Hoje está com seus documentos para poder trabalhar... Em breve seu green card vai estar chegando aí... Se Deus quiser... Se você pudesse dar um conselho para a galera que está no Brasil... Pessoas que nos acompanham... Que querem vir aqui a passeio... A trabalho... A estudo como você... Ou pessoas que querem entrar no processo EB3... Como você fez? O que você falaria para essas pessoas? Bom... A primeira questão é... Galera... Não desista... Você tem um sonho... Você tem um sonho de morar aqui nos Estados Unidos... Você tem que seguir em frente... Eu acho que o primeiro passo é... Não desista dos seus sonhos... Você pode fazer... É só você se informar... Tem inúmeros vídeos como esse aqui no YouTube... Então acho que é... Você procurar as informações necessárias para você fazer... E acreditar que vai dar certo... Então a primeira coisa que eu ouvi... Quando eu comecei esse processo... Principalmente na escola que eu estudava... As pessoas falavam assim... Meu... Isso não existe... Você perdeu o dinheiro que você deu... Isso não vai acontecer... Hoje... Todos eles estão me pedindo contato... Dos advogados e da empresa que eu fiz... Então só para deixar claro... Outros me procuram... Como não tinham o meu número de telefone... Procura eu no Facebook... Porque lembra do meu nome e sobrenome... Para pedir os contatos da empresa... Então assim... Você precisa acreditar... Primeiro de tudo... Você precisa acreditar... Vai dar certo... É um visto muito bom... É um processo muito bom... Se isso encaixa com o seu perfil... Você vai atrás... Corre... Não desiste... Essa eu acho que é a principal dica... Tá certo... E só para constar... Até eu tinha dúvida... Foi assim que ele me encontrou aqui no YouTube... Eu acho que... Não sei se você vai comentar isso no processo... Mas eu vi um vídeo dele... Falando do processo de EB3... Aí o rapaz falou assim... Ó... McDonald's... Eu não acredito que... Que dá EB3... Eu comentei assim... Não acredito que... Peraí... Tá errado isso aí... Quero dar entrevista também... Sou aplicante EB3 e McDonald's... Aí ele me deu espaço aqui... Tá vendo... Então é um canal plural... Eu quero deixar bem as desculpas aqui do vídeo... Beleza... Se for alguma dúvida... Vocês podem deixar um comentário aqui abaixo... Se curtirem esse vídeo... Deixem seu joinha... Compartilhem com os amigos... E não se esqueçam de inscrever no canal... Para acompanhar as novidades... E vamos até o próximo vídeo... Muito obrigado, Matheus... Valeu, gente... Eu vou ficar esperando a parte 2... Com o Green Card na mão... Tchau, tchau...